Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também. Olha o que chegou aqui, ó. Uma caixa cheinha de comida oriental. Não sei se é comida japonesa, chinesa, tailandesa. Ou comida de princesa, não sei, gente do céu. Mas é comida oriental que eu peguei lá no site pra lá poder experimentar junto aqui. Eu vou até abrir já, gente do céu. Eu vou abrir junto com vocês. Eu fico feliz de estar podendo experimentar essas coisas aqui porque quando eu era criança, eu assistia o filme lá da Patrine, assistia o desenho da Sailor Moon, assistia o Kamei Rider, assistia o Jiraiya. E daí eu vi eles comendo essas coisas e ficava pensando assim... Que sabor será que tem, né? Será que um dia eu vou comer? E depois de tantos anos, fubá do céu, tá eu aqui experimentando comida japonesa, doce japonês, essas coisas, essas guloseimas japonesas, né? Pra vocês verem que às vezes a gente não pode desistir das coisas que a gente sente vontade e das coisas que a gente quer porque um dia realiza. E depois de tanto tempo, tá eu aqui experimentando vocês aqui na internet. Ó, tá escrito aqui ó, aproveite sua Asia Box. Eu vou deixar o link da onde que eu comprei esse daqui pra vocês comprarem. Se vocês comprarem com o meu link, acaba ajudando eu. Mas se vocês não quiserem comprar com o meu link, não tem problema. Vocês escrevem assim, Box Comida Oriental. Que daí vai aparecer uma caixinha, vocês escolhem qualquer caixinha que vocês querem. Não é uma coisa muito barata, fubá. Mas eu penso assim, uma vez na vida a gente poder experimentar uma coisa japonesa, uma coisa chinesa, é gostoso, né? Eu acho que às vezes se sobra um tempinho, a gente tem que experimentar, a gente gasta tanto dinheiro com porcaria. Comida não é porcaria. Então, é... vou experimentar junto com vocês aqui, fubá. Ai, já vou começar por esse aqui, que eu não sei o que que é. Olha que belezinha. Mas antes então de experimentar, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam e eu vou ficar louco de feliz se estiverem inscritos. Não seja clandestino aqui, eu tô experimentando uma coisa tão especial junto com vocês e tô dividindo com vocês aqui. Então se inscreve pra ajudar eu, fubá do céu. Tenha coração, pelo amor de Deus. Eu chego a perder a paciência. Se inscreva, eu vou ficar louco de feliz. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Vai entuschar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos experimentar, fubá. Bom, esse eu não sei o que que é, mas parece que é alguma coisa da Olimpíada de 2022. Deixa eu bater a câmera aqui do tradutor, pra ver se conta o que que é. E daí eu já conto pra vocês também o que que se trata. Comida folhada, sabor tomate, tá escrito aqui. Ai, uma comida com sabor de tomate, mas eu falo o que que é. Deixa eu abrir. Deixa eu ver se tem cheiro de tomate, pelo menos. Deixa eu ver. Pera aí. Nossa, e não é que tem mesmo? É puro aquele cheiro do mastomate do elefante. Ele parece um fandangos, ó. Nossa, mas é cheiro de mastomate demais, cheiro de macarrão. Deixa eu ver se tem sabor que tem. Tem sabor de macarrão. Sabe quando você faz macarronada, com bastante mastomate? Tem esse sabor, fubá. Nossa, e a textura dele parece... Com o que que parece, senhor? Pra sua massa de sequilinhos. Só que o sabor de macarrão. É interessante, fubá. Por que será que as pessoas comem as coisas com sabor de mastomate, né? Bom... Vai saber. Mas é gostoso. Não é ruim, não. Vou até comer mais um aqui pra vocês verem. Pra provar que é gostoso. Vejo também... Esse refrigerante aqui... Eu adoro refrigerante de outro país. Tem cada sabor diferente, né? Vamos ver aqui do que que é. Ah, e é sabor de pêssego. O nome desse refrigerante é... Mestre Kong, tá escrito. Não traduz mais coisa, mas tá falando que o sabor é de pêssego. Pena que não tá gelado, né? Mas... Ah, eu vou experimentar mesmo assim, fubá. Mas primeiro eu vou colocar aqui no copo pra vocês verem a cor. Porque uma vez eu experimentei uma fanta aqui, não coloquei no copo. E vocês ficaram querendo saber a cor e... E eu não tinha colocado e eu fiquei tão triste. Ó, tem cor de... Exame de urina. Não é? Eu não queria falar isso, mas tem. Deixa eu ver o cheiro. Nossa! Tem cheiro de pêssego em calda. Mas, gente... Vamos ver o sabor. Gente, isso aqui não é refrigerante. Ele tem muito sabor de pêssego, mas é suco. Ou é suco ou é chá. Não falo o que que é. Quer dizer, não é refrigerante porque não tem gás. Eu não sei que... Acabou o gás. Será que tá vencido? Senhor Jesus! Deixa eu ver o meu colo que tá delicioso. Hum, vencido sim, mas ruim jamais. Será que tá vencido, senhor? Eu acho que não tá vencido não, fubá. Esse aqui não fala de onde que é. Eu não sei, mas... Nossa, é uma delícia. É um suco de pêssego. Maravilhoso, fubá. Eu adorei. Tem esse daqui. Ah, esse daqui é um miojo. Vamos ter que deixar pra outro vídeo pra nós poder preparar, né? Que eu acabei de almoçar. E veio... Ai, que belezinha que mandaram pra mim. Os palitinhos de comer comida japonesa. Acho que é pra comer um miojo. Ai, como estamos, gente do céu. Mas vai ficar pro outro vídeo. Veio aqui também um saco cheinho de doce japonês. Ai, fubá. Vamos abrir aqui pra nós ver. Eu falo, às vezes, compensa a gente comprar essas caixas de comida japonesa da internet pra gente saber o gosto das coisas, né? Vamos experimentar essa bolachinha aqui primeiro. Do que será? Que fruta que é essa? Vê se vocês conseguem saber que fruta que é essa aqui só e ano. Não dá pra saber, né? Vamos bater aqui a câmera pra nós saber. Aí, mas ali o negócio tá traduzindo? Xé! O Google não tá dando conta. Ah, não traduz, fubá. Vamos experimentar. Vamos na raça mesmo aqui. Deixa eu tirar. Parece uma bolachinha. Deixa eu ver o cheiro. Tem cheiro de bolacha, fubá. Vamos ver o sabor. Tem sabor de bolacha dessas que a gente compra no mercado. Vou pegar mais uma aqui, nós vamos ver. Puro sabor mesmo dessas bolachas de mercado. Não é ruim, não. Ela lembra a bolacha de maisena. Muito gostoso. Vou pegar um pouco do suco aqui. E limpando a guela, né? Ai, que delícia, fubá. Como estamos, né? Vamos aqui sortear mal um doce. Não vou olhar, não vou olhar. Vamos ver o que tu teve aqui. O que que é isso? Não, esse que eu não quero. Eu quero esse. O que será que é esse? Olha lá que bonitinho. Não vou olhar, mas não fiz coir. Não adianta, né, fubá? Olha lá, que belezinha. Vocês conseguem ver aqui? Tem alguma oriental pra ler? Será que é japonês? Vamos ver aqui com o tradutor. Leite mais morango. Tiras de oxigênio explosivo. Gente, doce de oxigênio que explode. Meu Deus, será? Já vai a Maria Lombriga aqui, né? Espera aí. Deixa eu ver o cheiro. Ai, tem cheiro de leite ninho. O cheiro que vocês veem. E a hora que você abre aqui, ele parece uma borracha. Mas bem bolinha. Vamos ver se explode mesmo. Não explode, fubá, mas por fora ele tem sabor de leite ninho e por dentro é de morango. Olha lá, ó, o recheinho pra vocês verem. Gente, que delícia. Olha aí. Hum, um desse daqui é pouco. Que doce maravilhoso. Nossa, é muito gostoso demais. Adoro esse docinho. Pra quem comia leite ninho quando era criança, escondido da mãe. Só que é um prato cheio. Ai, que gostoso. Deixa eu achar outro aqui, fubá. Ai, essa aqui eu não vou experimentar não. Será que é? Não é aquela fruta que fede? Que eu comi um mirabel outro dia disso aqui e pestou minha casa inteirinha. Três dias no escuro fiquei. Não, não vou comer esse não, fubá. Deixa eu achar outro aqui. Ai, esse tá bonito. Parece pamonha. Deixa eu experimentar esse. Do que será que é? Deixa eu abrir. Ah, não. Abri não. Vamos detectar aqui e dar pra saber o sabor. Bolachas de arroz. Taiwanês. Ah, aqui tá falando que é da Taiwan. Vamos experimentar essa bolacha de arroz. Nossa, vai, parece um isoporzão, velho. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, tem cheiro de... Tem cheiro de espuma de colchão. Quando você compra um colchão novo. Não. O colchão velho cheio de acro, purga e percebejo que você tem na sua cama. Esse daqui, vamos ver. Hum, sabe o que parece que eu tô mordendo? Um cheetos doce, fubá. Nossa, é a mesma textura do cheetos, só com sabor. Deixa eu ver. É doce. Não é ruim, não. Mas é diferente. Eu acho que não é o tipo de doce que eu compraria. Comeria, como eu tô comendo agora. Mas é estranho. Não entra na minha cabeça. Não fui criado com cheetos doce. Ah. Vai estar gostoso. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. O que que é isso? Ah, isso aqui eu não vou pegar agora, não. Tô com medo. Tô com medo, tô com medo. Ai, que monte. Gente, isso aqui dá pra fazer uns três vídeos. Isso aqui é um pozinho. Isso aqui deve ser de misturar com alguma coisa. Ai, que susto. Ai, o celular que falou. Ai, que susto, senhor. Já pensei que era assombração aqui em casa. Um, não estou reconhecendo essa música. Aí, celular falando sozinho. Chega, né, querido? Chega. Quer saber? Vou pegar esse mesmo. Vamos ver o sabor que tem? Não, na verdade, vamos ver o que que é. O Durk, dessas letras orientais, já não sabe nem que lado que é. Ah, chips de sopa de frango. Gente, mas tem isso. Deixa eu ver se tem cheiro de sopa de frango. Tem cheiro de legumes. Não, não é cheiro de legumes. Não, é cheiro de legumes. Sabe quando você cozinha os legumes e faz alguma coisinha? Tem esse cheiro. Olha lá a bolachinha, ó. Vamos ver se tem sabor de sopa de frango. Parece que meio que lembra o coranchinho do frango. Mas é só porque estava escrito aqui. Ai, senhor, parece que você tem o sabor do coro do frango, alguma coisa. Mas não é. Eu acho que tem mais sabor de sopa de legumes com frango. Espera aí, vamos aproveitar mais um pra tirar a saber. Hum. É diferente, fubá. Tem sabor de moela de frango, acho. Crista de frango, não sei. Ai, gente do céu, é diferente o sabor. Parece que tem alguma coisa cacarejando na minha tripa. O Durstice sai cacarejando depois, né, querida? Compensar de mim se eu estiver no banheiro público. Tá lá a galinha cacarejando, cacarejando, cacarejando. Eu no banheiro, assim, segurando a porta. A galinha cacarejando, cacarejando. A turma tá doendo. E eu lá no banheiro suando. A galinha cacarejando. Ai, vou passar muita vergonha no banheiro. Tem mais uma balinha aqui, ó. Vamos ver do que é essa bala. Ai, tá acabando a carga da bateria ali. Ué, sabor macarrão? Não, pêssego branco. Vamos ver se é sabor de pêssego mesmo. Antes que acabe a bateria. Hum, gostoso, sabor de pêssego mesmo. Isso aqui também não era pêssego? Vamos misturar com aquela outra. Balinha de pêssego, fubá. Que delícia. Devia ter bala de pêssego aqui na minha cidade também. Hum, adorei experimentar as coisas de vocês. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Eu ia experimentar mais uma, vai acabar a bateria. Tá piscando ali já. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Logo eu volto, eu vou buscar mais coisa, buscar mais coisa. Perdão, experimentar mais coisa. Lembra que o link tá aqui embaixo. Se vocês quiserem ver lá, ver do que se trata, comprar. Dê uma fuçada. Traga mais gente pro canal também, que é importante. Eu vou ficar louco de feliz pra vocês trazerem. E dê uma assistida nos dois vídeos que tá aqui do lado, fubá. Que daí pode ser que você goste também. E eu vou ficar feliz, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Lembra do que eu falei pra vocês. Às vezes um desejo que você tem, uma coisa que você sente muita vontade. Um dia vai se cumprir. Assim como um dia eu tive vontade de comer a comida japonesa. Os doces japoneses. E hoje eu tô aqui experimentando pra vocês. Um dia uma coisa que vocês querem muito. Vocês não desistam que vai acontecer. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.